Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Numa época onde as nações do mundo travavam uma guerra feroz de informações sigilosas Eu sobrevivi no campo de batalha Tudo isso porque eu sou o mestre do disfarce Pode me chamar de Twilight Um assassinato encomendado Mas um diplomata faleceu Esse caso deve ser investigado E o selecionado serei eu Até porque eu sou o melhor espião, né? Mudei minha aparência, rolling shit Dropa na minha base, leva a hit Lutando desse jeito, nunca deixo de ser fit É só mais uma gangue que eu risco da minha list Ah, tá bom, tá bom, volta, 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 volta Só tava interpretando o espião do trap Então vai, drop Próximo alvo foi selecionado O líder do partido nacional Ele ameaça a pégua do leste e oeste Então entornaliza como o próximo rival Extremamente cauteloso, raramente aparece Pode até ser difícil, mas não vou perder a trilha E pra que esse plano seja bem executado Em sete dias, vou construir uma família Escute bem, meu senhor Uma fiaça eu preciso adotar Já que eu posso escolher qualquer um a mais inteligente Vou selecionar Ania Cobaia 0007 Eu tenho habilidade de ler todos pensamentos Eu fui criada dentro de uma organização E desde sempre tratada como um experimento Quero papai mamã, mas eu só tenho um papai Tá tudo bem, ele não é ninguém ruim Eu vou começar a chorar quando algum me irritar E nessa hora me traga muito ruim Preciso aprender mais sobre essa criatura Dessa garota e sua mercê A nossa família tem que ter estrutura Então vou encontrar uma mãe pra você Perdão interromper Me concede a honra de tirar a sua vida? Porque eu sou rosa selvagem Nascida fria pra assassinar Tô esperando a ligação Pra saber quem eu vou ter que matar Fazendo assassina Tu és sem dó, mato mesmo Estou feliz, tem morte, mato mesmo, meto medo Pijama do crime bem na ponta do meu dedo Eu prejudo que agora cê tá preso em cativeiro Calma aí, calma aí Eu acho que se eu começar assim ninguém vai gostar de mim Volta pra mim também? Tá bom, vai! Eu perdi meu paz desde cedo Então me dediquei pra poder cuidar do irmão Eu suportei a impiedade Isso prova que eu tive uma enorme dedicação São os ossos do ofício Mesmo entre bomba e tiro Vou te frente em casamento A perder não tenho nada Eu aceito seu pedido no meio desse conflito E o anel será o fim da granada Minha família perfeita Mãe assassina Meu pai espião Com a família completa posso dar início a minha missão Enganei meu irmão e essa façanha foi por um tri Nós somos os boss e essa será A Operação Strix Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão Dei me soar Operação Strix Rapazina de aluguel Vou cumprir o meu papel Volto pra te dar Operação Strix O destino do mundo A glória é defender Operação Strix Everybody knows Everybody knows Eles tão admirando que o Twally chegou Everybody knows Everybody knows Eu soquei a sua cara porque me irritou Everybody knows Everybody knows Hoje eu quase te matei porque me embebedou Everybody knows Everybody knows Que nós somos a família forte E que o papai é muito mentiroso Twally Sou o Twally Mundo de aparência too wise Muito elegante, caminhar, não repare Teve o seu teste, então não me compare Se vira, vira pó, atira sem dor Mexa com minha filha, paguei do jeito pior Só me esquece, viva só, eu efeito dominó Destrui sua gangue, eu tô de comfora As, 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 assassinando Mato, 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 eu tô matando Pontos vitais, tô acertando E o seu corpo inteiro agora tá paralisando Meu chute cortou, ah, você viu? Bruxado, esse conto me tornei De vocês vou esconder um segredo Nunca vão saber quanto já assassinei Podia entrar nessa escola, eu tô lendo a sua mente Não me engano, não sou bobo, não, 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 não Você tá me bolinando, o professor não tá olhando Então na sua cara eu saco, 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 pãe Mas o foco é na missão, então eu vou seguir o plano Vou fazer muitos amigos e agradar o meu papai Me tornou-me imperial, podia até ser difícil Mas, quem sabe, eu dei um jeito de poder chegar tão alto Eu passei nessa prova e essa façanha Foi por um triz, triz, triz Nós somos um forte, essa será A Operação Strix Sou o melhor espião pra cumprir a minha missão De iniciar A Operação Strix Assassina de aluguel, vou cumprir o meu papel Posso pra se dar A Operação Strix Telepato é diferente, posso ler a sua mente Tô focada na Operação Strix O destino do mundo, a glória tem o fim de dar A Operação Strix Operação Strix Operação Strix Operação Strix Operação Strix A Operação Strix